SEÇÃO VI. DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS Artigo 30. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, através de lei, no último ano da Legislatura, vigorando para a Legislatura seguinte, observando o disposto na Constituição da República. § 1º. O Membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado ou acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. § 2º. Os subsídios recebidos pelos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos observarão o disposto no Artigo 442. § 3º. O subsídio do Vice-Prefeito e dos Vice-Presidentes da Câmara não poderá exceder a 80% do que for fixado para o Prefeito e para o Presidente da Câmara Municipal. § 4º. O subsídio pago aos demais integrantes da Mesa não poderá exceder a 90% do que for pago ao Vice-Prefeito e aos Vice-Presidentes da Câmara Municipal. § 5º. Fixado o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, os respectivos atos serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado para registro no prazo de 5 dias, a contar da publicação. Artigo 31. Suprimido. Artigo 32. O subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus corresponderá a 75% dos subsídios mensais dos deputados estaduais. § 1º. Ocorrendo reajuste nos subsídios dos deputados estaduais, a Câmara Municipal, mediante lei específica, readequará os subsídios dos seus vereadores ao limite estabelecido no caput do artigo anterior. § 2º. O total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do Município. Artigo 33. As sessões extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal de Manaus não serão indenizadas no período de recesso, conforme o artigo 57 § 7º da Constituição Federal de 1988 e Resolução n. 002-2009 do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 34. A lei fixará critérios de indenização de despesas de viagem do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos vereadores e de outros gastos havidos com o exercício do mandato. § 1º. A indenização de que trata este artigo não será considerada como remuneração. § 1º. A indenização de que trata este artigo não será considerado como remuneração. § 2º. A indenização de que trata este artigo não será considerado como remuneração. Obrigado.